Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isiane Verando e hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha dessa máscara aqui que tem dado o que falar e assim, eu não gosto de trazer muitas coisas que são caras, até porque eu nem compro coisa cara mas essa máscara aqui fez muita diferença no meu cabelo e se você é loira assim como eu e acompanha aí esse processo com esse cabelo, que meu cabelo só anda sendo danificado tipo, eu retoco a cada 3, 4 meses eu tô retocando a raiz, então eu recupero o cabelo e depois eu tô estragando o cabelo daí 4 meses, então eu precisei de uma coisa boa, muito boa, muito boa, muito boa e resolvi investir nisso aqui eu fiz o retoque de luzes, eu que retoquei em casa, eu já tinha economizado por fazer em casa eu fiz o vídeo, vou deixar aqui pra vocês nos cards o vídeo do retoque que eu mesma fiz em casa então eu falei assim, já que eu economizei, já que eu economizei nas luzes que eu mesma fiz em casa já que eu economizei nisso, eu vou investir numa máscara que é melhor do que eu ir fazer uma reconstrução mais assim potente no salão porque apesar de que eu acredito muito em reconstruções caseiras, eu sempre trago aqui pra vocês também tem a playlist cabelo que eu vou deixar aqui, várias receitas assim de caseiras de cabelo que eu acredito que dá resultado mas que também é um resultado mais demorado, então você tem que fazer várias vezes aquela reconstrução ali pra poder dar um resultado bom mesmo, então reconstruir total e quem passa por descoloração não é qualquer estragozinho, é um estrago fenomenal o maior dano que você pode fazer no seu cabelo é descolorir o cabelo então essa máscara aqui, deixa eu pegar a caixinha dela ela é de dano 3 a 4, ou seja, o máximo de dano que o cabelo pode ter, ela serve pra este dano e aqui na caixinha fala que ela é uma máscara revitalizante da fibra pra cabelos grossos, muito danificados e super processados então se o seu cabelo não é muito extremamente danificado ou não é grosso, um cabelo grosso talvez ela não vai dar o resultado que você espera mas se o seu cabelo tá aí muito danificado por algum processo químico ela vai dar muito bom resultado porque olha o meu cabelo como é que tá o brilho, gente isso é resultado de 3 aplicações apenas 3 aplicações então eu vou falar um pouquinho dela o que ela tem de tão bom assim então ela tem a flor da ressurreição que é um seven dessa flor, né que essa flor ela consegue ficar até 10 anos sem água e depois quando vem a água aí ela se renova então é como ela fizer essa ressurreição do seu cabelo também tem uma tecnologia chamada fibra cap deixa eu ver se eu tô certa é isso mesmo, fibra cap que ela tem proteína do trigo e mais 6 aminoácidos então é um blend de aminoácidos ali que vai reconstruir desde lá do fundinho do seu cabelo vai reconstruir a fibra ali total do seu cabelo e realmente foi isso que eu senti no meu cabelo como que eu uso ela? vou mostrar aí pra vocês como é que eu uso depois de só lavar o cabelo só com shampoo ele fica nesse estado aí que é normal porque tá danificado depois eu vou pegar a máscara colocar uma medida mais ou menos que eu vou mostrar aí mais pra frente no vídeo coloco na mão sem tocar na máscara e passo no cabelo todo pra dar aquela desembaraçada sem puxar os fios aí depois que eu faço isso eu venho com uma escova desembaraço todo o cabelo mexa por mexa com a escova que não puxa os fios depois eu passo mais uma medida de um lado e outra medida do outro massageando sempre bem os fios e tentando pegar todo o fio pra agir melhor aí depois disso eu prendo o cabelo e deixo uns 30 minutos nessa fase em que estou depois é só enxaguar e finalizar de forma que você quer é importante gente que ela vem em volta num filme plástico ela aqui dentro ela vem com essa tampinha então cuidado aí pra não comprar algo que seja pirateado porque hoje até produto de cabelo tem pirateado né então você cuidado pra comprar aí porque ela tem que vir assim sempre vem ela tem um cheiro delicioso e eu uso olha o tantinho que eu uso no meu cabelo isso aqui mas não só isso eu uso umas duas, três vezes isso aqui depende vocês estão vendo que o meu cabelo é grande e eu tenho muito, muito, muito cabelo olha só o tanto de cabelo que eu tenho é muito cabelo pra uma pessoa então eu uso esse tanto aqui e dá pro meu cabelo mas olha eu já usei três vezes e não usei quase nada ela vai dar aqui pra anos então eu pensei assim ao invés de eu ficar aí tentando, tentando reconstruir o cabelo com outras coisas uma coisa que que eu já mostrei aqui pra vocês que reconstrói muito que é o Glicopan Pet que eu já usei e faz tempo que eu não compro ele mas essa máscara aqui ó se você quer uma reconstrução assim mais rápida de todas assim que vai reconstruir mais rápido o seu cabelo eu uso essa aqui essa aqui a terapista eu tenho certeza é a melhor máscara que eu já testei e eu como loira se eu fosse um cabelo tivesse cabelo que não fosse tão danificado eu nem olhava pra ela mas eu como loira e como cabelo danificado eu danifico mesmo ele direto eu mesma danifico o cabelo então eu preciso de ter uma máscara super super potente e essa daqui me agradou muito e eu acho que ela veio pra ficar aí pra sempre no meu cronograma capilar eu usei ela 3V eu usei ela já 3 vezes toda semana eu usei agora meu cabelo já tá bem reconstruído então eu vou usar a cada 15 dias e eu deixo normalmente uns 30 minutos aí no meu cabelo apesar de que na embalagem fala pra deixar 5 minutos só no cabelo então depende aí do seu nível de dano se o cabelo tiver muito danificado igual o meu 30 minutos dá pra ficar sem pesar mas se já tiver reconstruído pode deixar a menos tempo então é isso eu espero que vocês tenham gostado aí da resenha mas não fiquem tristes se você não puder comprar ela porque tem como você recuperar o seu cabelo com produtos caseiros sim pode demorar um pouquinho mais tempo mas tem como você recuperar e aqui na playlist cabelos tem vários vídeos e eu vou colocar mais e mais cada vez mais eu vou colocar vídeo aqui sobre cabelo e sobre pele que eu sei que vocês gostam muito espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um comentário aí pra mim e compartilha esse vídeo com a sua amiga no whatsapp ou no facebook que está precisando aí de fazer uma ressurreição no cabelo dela beijo e tchau e tchau